Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de uma notícia bombástica que acabou de sair envolvendo a Disney e que pode mudar os rumos da empresa daqui pra frente. Então, vamos lá! Então pessoal, essa foi uma daquelas notícias que eu vi primeiro, aí eu até achei que fosse uma notícia mais antiga, né? Porque os nomes se mantiveram, como eu vou explicar pra vocês daqui a pouco, né? Aí eu entrei em outro site pra conferir, eu tentei, eu pensei, pô, não é primeiro de abril, não é possível, né? Que isso tá acontecendo, mas eu entrei em vários sites e realmente o Bob Iger retornou como CEO da Disney. Pra quem não se lembra, o Bob Iger foi o CEO da Disney entre 2005 e 2020. Ele é considerado largamente aí por muitas pessoas o melhor CEO da Disney ou pelo menos o melhor CEO pós Walt Disney, né? Depois, né, do próprio criador, ele foi o CEO que conseguiu fazer a empresa crescer demais. Ele foi o responsável por grandes aquisições, pela aquisição da Lucasfilm, pela aquisição da Marvel. Ele é um cara extremamente querido, né, por muitas pessoas. Ele conseguiu comprar a Pixar do próprio Steve Jobs, que era um cara muito difícil de lidar. O próprio Ike Perlmutter, né, que ele conseguiu comprar a Marvel. E assim por diante, né, o George Lucas, né, pra comprar a Lucasfilm. E ele tem um relacionamento muito bom, tanto com diretores, quanto com as pessoas ali de dentro, né? O próprio Kevin Feige tem um relacionamento muito bom com o Bob Iger. E até o David Zaslav, da Warner, né, já falou a respeito do Bob Iger, que foi um mentor pra ele ali quando ele entrou na Warner Bros. Discovery, quando ele conseguiu fazer essa fusão da Warner Bros. Discovery. E agora o Bob Iger tá retornando depois de somente dois anos na mão do Bob Chapek. O Bob Chapek, ele veio dos parques, eu mesmo, quando ele entrou, eu tinha minhas ressalvas porque eu li bastante a respeito dele e não é um cara que as pessoas gostavam. Ele não teve boas atitudes, né, na chefia da Disney. Teve toda aquela situação envolvendo a Scarlett Johansson, né, envolvendo o filme da Viúva Negra, várias ameaças de processos ali envolvendo estrelas da Disney, né, porque a empresa realmente não tava com um relacionamento muito bom com os seus criadores. As ações da Disney sofreram muito nesse período e hoje, absolutamente do nada, surge a notícia de que o Bob Iger tá retornando e que o Bob Chapek tá de saída. Tipo assim, a partir de amanhã, né, basicamente, eles já fizeram essa troca, o que eu acho bastante curioso e confirma, de certa forma, uma suspeita que eu tinha desde a época que o Bob Iger nomeou o Bob Chapek. Eu acho que o Bob Iger não nomeou o cara que ele achou que era o mais capacitado. Tinham outros nomes na época, né, tinham os três nomes que eram mais capacitados do que o Bob Chapek pra tomar a liderança da Disney, só que o Bob Iger, curiosamente, escolheu o Bob Chapek, que não era o favorito de muita gente. Eu acredito que, mesmo que no subconsciente, ele colocou um cara que ele sabia que não seria tão bom quanto ele, que não conseguiria dar continuidade no trabalho que ele tava fazendo e ele tinha, sim, a possibilidade de retornar. Obviamente, não tem como provar isso, mas eu acho que a indicação do Bob Chapek pelo Bob Iger faz mais sentido agora, sabendo que o Bob Iger já retornou somente dois anos depois. Era um período de pandemia, era um período de crise mundial, o Bob Iger saiu, colocou o Bob Chapek e agora, em 2022, ele retorna, né, pra dar continuidade pro trabalho que ele vinha fazendo. Então, são só especulações minhas, né, eu não li ninguém falando nada a respeito, mas o Bob Iger é um cara que eu admiro muito, é um cara muito estratégico, então eu não duvido que mesmo, né, sem saber, ele tenha feito isso. E, pessoal, a Amazon já tá em semana Black Friday, tem muitas promoções legais, todos os dias eles trocam as promoções, então tem muita coisa interessante, inclusive os produtos da Amazon tão com promoções sensacionais por lá. Eu vou falando e vou colocando algumas promoções aqui do lado pra vocês darem uma olhada, né, tem coisas ali com descontos de 40%, descontos de quase 50%, né, então se você quer comprar uma Alexa, se você quer comprar, né, um Amazon Fire TV Stick, tem muitos produtos legais e todos eles, eu mesmo, já comprei três Alexas porque eu gosto de dar de presente, né, muitas pessoas adoram e a Alexa tá saindo R$170,00 praticamente, né, como eu disse, eu vou colocar o preço aqui do lado pra vocês darem uma olhada, mas tá valendo muito a pena, então se vocês entrarem através do meu link e comprarem alguma coisa, vocês ajudam o canal sem gastar um centavo a mais por isso e com certeza vocês economizam bastante. No ano passado, na semana Black Friday, muitas pessoas vieram até me agradecer porque compraram, né, um Amazon Fire TV Stick e gostaram bastante ou porque compraram uma Alexa, um Kindle ou algum desses produtos que tá na promoção. Então eu recomendo bastante que vocês entrem no link aqui abaixo. E eu recomendo pra vocês, eu não encontrei o livro em português, mas tem um livro do Bob Iger chamado The Ride of a Lifetime que é a história do Bob Iger que é sensacional, eu já li o livro, né, então eu recomendo pra vocês se vocês quiserem, ele fala bastante a respeito dessas compras, a respeito das negociações com o George Lucas, a respeito de como ele surgiu na carreira ali falando de esportes, etc, depois migrou pra ABC, depois a ABC foi comprada pela Disney e como ele foi crescendo dentro da empresa. Então ele é um cara que eu respeito bastante e eu fiquei bem animado que ele tá retornando pra Disney. E uma coisa que é bastante curiosa é que algumas semanas atrás, se não me engano, um ou dois meses no máximo, eu fiz um vídeo aqui falando que o Bob Chapek tinha renovado o seu contrato com a Disney, quer dizer, eles acabaram de renovar o contrato com o Bob Chapek e esses contratos de CEOs são multimilionários, então com certeza o Bob Chapek vai ganhar muito dinheiro, né, com essa história dele ter sido demitido praticamente pelo conselho da Disney, então eu acho que ninguém tá insatisfeito com o que aconteceu, o Bob Chapek não tava sendo um bom CEO e com certeza no fundo, no fundo ele sabe disso e agora o Bob Iger voltando, obviamente vai ter muita pressão em cima dele, mas eu tenho certeza que ele vai saber tomar atitudes adequadas, mesmo que ele não consiga retornar, né, pra aquela curva absurda de crescimento que a Disney vinha conseguindo na sua primeira gestão, né, digamos assim, eu acho que ele vai conseguir ter atitudes mais positivas do que a do Bob Chapek. E eu pretendo fazer um vídeo agora explicando de forma um pouquinho mais detalhada, eu já fiz uns vídeos aqui a respeito da briga dos Bobs ou a batalha dos Bobs, né, porque eles estavam se engalfinhando ali nos bastidores, né, o Bob Iger e o Bob Chapek, até que o Bob Iger parece que abandonou completamente qualquer coisa envolvendo a Disney, parecia que ele tinha saído de vez, até que agora ele retorna. De forma não tão triunfal, né, porque a Disney não tá em um excelente momento, mas com certeza ele tem as ferramentas pra reverter a situação. Então eu peguei aqui a notícia da Variety pra dar uma olhada junto com vocês, né, eu sempre uso a Variety porque é um site que eu gosto bastante, é um dos trades grandes lá dos Estados Unidos. Então aqui, ó, a gente tem Bob Iger, substitui Bob Chapek como CEO da Disney, uma reviravolta chocante pra maior empresa de mídia do mundo que está em crise desde que Iger deixou o cargo de CEO em fevereiro de 2020. Então, como eu falei, foram dois anos bem ruins, né, inclusive a Marvel não ajudou porque a Marvel teve aí a sua fase menos bem recebida, né, digamos assim. O abalo que pegou a indústria do entretenimento e Wall Street principalmente de surpresa foi confirmado pelo Conselho de Administração da Disney no final do domingo. Houve rumores de uma reformulação no C-Suite, mas a perspectiva de Iger retornar ao cargo de CEO ainda parecia absurda. Agradecemos a Bob Chapek por seus serviços prestados à Disney ao longo de sua longa carreira, incluindo a condução da empresa nos desafios sem precedentes da pandemia. Isso eu concordo plenamente, como eu falei, o Bob Chapek não foi um excelente CEO da Disney, só que ele pegou talvez o pior momento da história pra você ser o CEO de uma empresa de entretenimento, né, ele pegou a pandemia quando os cinemas estavam fechados, quando as produções estavam completamente paradas, e agora que a situação voltou à normalidade, que os filmes que começaram a ser produzidos na pandemia estão sendo lançados, o Conselho decide tirar o Bob Chapek e restituir o Bob Iger. Então, não defendendo o Bob Chapek, porque como eu falei, ele foi um péssimo CEO na minha opinião, só que ele pegou realmente um momento bem ruim, principalmente pros parques, né, vocês imaginem, nos filmes tudo bem, você tem lá o Disney Plus pelo menos, agora e os parques e essas outras formas da Disney arrecadar dinheiro que simplesmente fecharam aí por praticamente um ano. E aqui, né, continuando, disse Susan Arnold, presidente do Conselho de Diretores da Disney, o Conselho concluiu que à medida que a Disney embarca em um período cada vez mais complexo de transformação da indústria, Bob Iger está em uma posição única pra liderar a empresa nesse período crucial. Eu concordo plenamente com isso, o Bob Iger é o pai, digamos assim, do Disney Plus, é o pai de tudo isso que aconteceu nesses últimos anos, nesses últimos 15 anos onde a Disney dominou completamente o mercado. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo aqui a respeito dos 15 anos, né, do Bob Iger na Disney, como a empresa dominou completamente, principalmente na bilheteria, né. O ano de 2019, inclusive, que foi o último ano dele como CEO, foi o momento dele largar o microfone mesmo, que a Disney dominou, a Disney lançou vários filmes bilionários, né, em 2019, e ele simplesmente foi embora, né, o que eu acho que é mais um ponto que ajuda a provar que ele preparou tudo pra sair e pra sentir em falta dele, digamos assim, porque ele teve o melhor ano da história de qualquer estúdio, né, da história do cinema, saiu, deixou o Bob Chapek com a bomba na mão, né, digamos assim, na pandemia e etc, e agora que a situação normalizou, ele tá retornando. E aqui eles continuam, né, usando a palavra expulsão, né, a expulsão de Chapek ocorre logo após um relatório de lucros do terceiro trimestre que assustou Wall Street, já que os gastos com conteúdo e marketing para as plataformas diretas ao consumidor da Disney atingiram seu pico projetado de 1.5 bilhão no ano fiscal de 2022. Rumo a perdas dessa escala e mesmo com o crescimento de assinantes do Disney Plus no trimestre, o rio de tinta vermelha ainda afetou o preço das ações da Disney. As ações caíram bem abaixo da marca de 100 dólares para 90 em 9 de novembro, um dia após o relatório de lucros pós-mercado da Disney. E tem mais dois fatores bastante importantes que eu nem citei aqui, um deles é a situação na Flórida, que eu não vou entrar em detalhes, se vocês quiserem eu faço um vídeo separado falando a respeito disso, que eu acho que o Bob Iger tem força política, digamos assim, para resolver, e outra situação é envolvendo a China. O Bob Iger no livro dele fala muito a respeito da China, que ele conseguiu abrir um parque na China que na cabeça dele é a maior conquista que ele conseguiu foi conseguir criar um parque de diversões em território chinês e os filmes da Disney foram completamente banidos da China, então eu acho que um dos pontos que o Bob Iger quer dizer vai tentar abordar rapidamente é solucionar essa situação com a China, que eu acho que ele tem potencial para fazer isso também, porque agora ele pode simplesmente falar olha, foram decisões do Bob Iger eu estou aqui para resolver, eu estou aqui para solucionar, da forma que vocês acharem melhor, então eu acredito que eles vão tentar resolver essa situação e se os próximos filmes da Disney forem lançados em território chinês vocês sabem que eu já tinha falado isso aqui no vídeo. E continuando, o retorno furtivo de Iger ao topo adiciona um final dramático à novela que cativou Hollywood nos últimos anos, Iger, devido a sua história de 15 anos que transformou a Disney por meio de aquisições e grande ambição, invariavelmente lançaria uma grande sombra sobre seu sucessor, mas neste caso houve relatos de disputas entre Iger e JPEG quase desde o primeiro dia. E aí o Bob Iger mesmo falou o seguinte, estou extremamente otimista com o futuro desta grande empresa e emocionado com o pedido do conselho para retornar como seu CEO, disse Iger em comunicado, a Disney e suas incomparáveis marcas e franquias ocupam um lugar especial no coração de tantas pessoas ao redor do mundo, principalmente no coração de nossos funcionários cuja dedicação a essa empresa e sua missão é uma inspiração. Estou profundamente honrado por ser convidado a liderar novamente essa equipe notável com uma missão clara focada na excelência criativa para inspirar gerações por meio de narrativas ousadas e inigualáveis. Então, como sempre, ele falou exatamente as coisas certas, aparentemente ele não agradeceu o Bob Chapek, pelo menos nesse comunicado que a Variety reportou, como eu disse, essa notícia saiu agora há pouco então nem tem tantas fontes assim mas eu vou dar uma procurada para ver se eu encontro esse comunicado porque como eu falei eu quero fazer um vídeo mais a fundo ainda destrinchando tudo isso que aconteceu nesse período do Bob Chapek mas o Bob Iger está de volta e eu acho que ele é o cara certo para continuar dando um rumo positivo para a Disney que ele vinha dando até 2020. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham de toda essa situação envolvendo o Bob Chapek saindo envolvendo o Bob Iger como eu disse eu vou esperar sair mais algumas notícias que expliquem um pouquinho mais a fundo o que levou isso a acontecer hoje e eu trago aqui para vocês eu mantenho vocês informados então como sempre digam aqui nos comentários curtam o vídeo e se inscrevam no canal valeu e nos vemos em breve Tchau 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 Tchau